Música Ainda lembra aquel vez, nem inocencia, aquel tempo de menino sem pacencia Gana vive vida, ansiedade fora adora, cora atrás de bola, com sonhos de julga fora Música E a vida é um viagem, que purifica só num paragem Música Confesso em esses pecados, nunca crês na minha bagagem Me crê bondade, guardado naquela imagem Tempo já passa, gosto, gosto de mais criança Nostalgia de ir em França, bom talento é aquele que me era Mentei amor na peda e mão na consciência Agente amor da marca até perdi essência Nem esse viagem tem de Deus nem a presença Nostalgia de Deus, nem a presença Nostalgia de Deus Nostalgia de Deus Nostalgia de Deus Nostalgia de Deus Música 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 Não tem salva nos almas Antes de tudo acabar Não sabe o que é que se falta É mais amor para levar a vida com o carma Não há manhã Mas o mundo não está de passagem Não tem que curtir essa viagem Há momentos que paro Em poucos segundos me deparo O grande estrago que se transformou no nosso mundo Aquela beleza se transformou em uma fortaleza Que corrompe a nossa ingenuidade Formando ditas pessoas irracionais Que destrói os coitados irracionais Se penso logo existo Em desistir nesse mundo triste e infeliz